Música Bom dia irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor dele invada a sua casa nesta manhã e que as bênçãos de felicidade, abundância e riqueza do céu desçam sobre vós e vossa casa, sobre vossa família nesta santa manhã de domingo, domingo dia do Senhor. E na nossa mensagem do dia de hoje, nós vamos meditar sobre o Evangelho de Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10 que são tirados do Evangelho deste domingo, da liturgia dominical. Os dois versículos diz o seguinte Pedi, eu vos digo, pedi e vos darão, buscai e encontrareis, batei e vos abrirão Pois quem pede, recebe, quem busca, encontra e quem bate, lhe serão abertos. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo o Evangelho vem nos falar desta maravilha de Deus. O Evangelho diz, eu vos digo, Jesus diz aos seus discípulos, quem pede, recebe. Se você pede algo a Deus, com fé, com confiança, Deus vai lhe dar. Se você busca, se você clama, se você procura, você encontrará. Porém, meus irmãos, a gente também tem que ter uma certeza. Se eu peço coisas boas para a minha vida, vem coisas boas para a minha vida. Ah, Josiel, mas eu peço coisas boas aqui e lá, me acontecem coisas ruins. Não se preocupe. As injustiças que nós vivemos nesta vida, Deus é quem vai reparar. Deus é quem vai tomar as providências. Buscai e encontrareis. Se você busca paz, tranquilidade, uma vida perto de Deus, você também terá. Batei e a porta ruim será aberta. Se você correr atrás, se você bater, se você buscar as portas, vão se abrir. Por outro lado, quem busca coisas ruins para a sua vida, atrai coisas ruins. Quem procura o que não é bom, encontrará também o que não é bom. Não é ruidade de Deus, não é castigo de Deus. É que Deus é justo. Muitas vezes, a gente reclama das coisas que nos acontecem e esquecemos de olhar para trás para saber qual foi a semente que nós plantamos. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, um dia também vai colher o mal. Ah, mas eu sofro muito e sou fiel a Deus. Calma, nenhum sofrimento injusto ficará sem ser visto por Deus. Deus vai lhe honrar. Deus vai honrar a sua oração, o seu pedido. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desista de pedir. Não desista de procurar. Não desista de bater a porta. Se você reza pela conversão de alguém, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, rezou mais de 30 anos pela conversão do filho e alcançou essa graça, você que tem lutado, que está desempregado, continue a bater, continue a procurar, continue a rezar e vá fazendo a sua parte que Deus vai lhe ajudar. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate a porta, a porta será aberta. Porque Deus, que é bom, amoroso, nunca deixa o filho. Nós que somos falhos, pecadores, damos o que é de melhor aos nossos filhos. Quem dirá Deus? Que é bondade, misericórdia, compaixão e amor. Caríssimos irmãos e irmãs, não deixe de se inscrever na promoção. É amanhã já. Amanhã às 10 horas da manhã ao vivo, pelo meu Facebook. E depois o vídeo vai ser postado aqui no canal. Você vai estar concorrendo a este belo ícone de São Rafael. Um dos três grandes, gloriosos arcanjos, cuja festa celebramos em 29 de setembro. Então, se inscreve no canal, tira um print, manda pra gente. Você recebe seu número. E amanhã, às 10 horas, você pode ser o grande ganhador deste ícone de São Rafael. Amanhã também nós vamos falar um pouco das citações bíblicas de Rafael. onde ele aparece na Bíblia das suas visitas à terra para realizar a vontade de Deus. Se inscreve no nosso canal, deixe o like. Se achar oportuno, deixe um comentário. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam receber a mensagem de Deus em seu dia. No santo e abençoado domingo. E não esqueça, hoje é dia de ir à missa. Até amanhã, se Deus quiser. E não esqueça, hoje é dia de ir à missa.